E pessoal, eu tenho um recado aqui pra dar antes de começar o vídeo, que tem coisas que eu, rapaziada, vai dizer que é meio polêmico demais, sei lá, algo meio escandaloso, assim, difícil de tancar, é um negócio complicado, então, pra quem é sensível bastante, eu não recomendo esse vídeo, recomendo que você veja esse vídeo num período tranquilo de sua vida, num período que você está apaziguado de espírito, lembrando que nada do que é dito aqui é levado a sério, né, levado pra frente, até porque se fosse, né, era pra ser vídeo de amoeba no VR, né, era pra ser outra coisa, mas enfim, é, um abraço, um beijão aí, todo mundo aí, esse canal aqui tem vários vídeos, né, vídeos de Need for Speed, vídeos de música, atributos, um monte de coisa legal, alguns pelo menos, né, porque a ideia desse canal é que tem mais vídeos, mas enfim, fica com o vídeo, e ah, eu preciso deixar claro que o especial aqui, né, o canal aqui, virou uma zoeira do caralho no VR, então, tá valendo aí, a gente juntou todo mundo aí, vídeo de amoeba, é isso, e virou um vídeo de podcast, mano, foi muita loucura, e é isso aí, vai, beijão, beijo, tchau. Tá gravando, tá gravando Olha que pessoa Virou a mãe Vira 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 a mãe Clica em ask Clica no personagem Clica nela e depois criei que incônia votar tá vou tentar conseguiu barros não o que é o cara tava muito na frente nós estamos perdendo gente eu perdi o horário o tamanho daquela aninha viado é maconha tu viu agora tá gravando o vídeo separou as amoeba pelo amor de deus cadê cadê as amoeba eu nem ia fazer cadê as amoeba você parou tem que botar tudo tudo lá no campo tá no campo tá no caso aqui tinha um telefone a não que incrível mano a gente brinca é massa e aí mano e aí tranquilidade a amoeba mas vai ficar colorido todo mundo junto é amoeba 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 vira amoeba sadossi vira amoeba vira amoeba pikachu pikachu vira amoeba pikachu vira amoeba vira amoeba eu não consigo eu não consigo pesquisa pesquisa no google pesquisa no google eu tava com insônia tava com enjoo de madrugada não tava conseguindo dormir depois da live de ontem aí eu fiquei acordado de umas quatro da manhã quatro cinco horas eu não vou dormir tentar dormir aos cinco horas só que doze horas tinha academia bem louco eu entro a minha vida tomou um rumo que eu não esperava eu chego gente 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 eu chego no servidor tem mais... ta aqui o portal o portal pra pegar mais pessoas o portal pra pegar mais pessoas no portal a minha live hoje eu não ia fazer live eu ia jogar valorante pra pegar ranking ta ligado você não ta ligado cara você não ta ligado eu não quero ir retornar mas não tem como repou repou vira amoeba a gente vira amoeba 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 não tem como minuto é amor do care perfeito quando ouviu calma 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 deixa eu fazer a intro deixa eu fazer a intro vai 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 calma que bugou a mesa de som calma e aí pessoal mais um video aqui no pod slime pra vocês que estão assistindo a gente vamos começar agora Vamos começar agora aqui um podcast aleatório, começou do nada. Depois de todo mundo se tornar slime, a gente começou a fazer uma confusão. O que vocês vão ver aqui no podcast de hoje? O que vai acontecer? Oh, yeah. E que começa o podcast? Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Tem nove pessoas aqui. Como é que isso é? Vai ser eu. Eu vou ser entrevistado. Vai ser eu. Não pega duas. Não pega duas na minha live. Como é que tem nove pessoas aqui? O que que é acontecendo? A minha pica. Quem é? A gente tem entrevistado, o Satoshi? Tinha 36, cara. Não tinha nove, não. É o Satoshi. É o Satoshi. É o Satoshi. É, eu não sei como é que você tem que dizer. Não, eu não. Vai tomar no cu, não. Eu não sei falar. Ele ficaria mandando mensagem, só que eu tenho que criar uma conta na Twitch depois. Beleza. Mas, Satoshi, bora começar aqui um podcast. Bora começar um podcast. Nem tem falar, Daryk. Como é que foi? Como é que foi? Descubriu assim. É. É. Com nada, eu tenho que falar alguma coisa, puta verda. Caralho, tá com 24 minutos. Tá na minha bioma aqui. Puta, vai demorar pra caralho. Vou gravar até meu. Aí vai no link. Cara, pra mim, eu vou acabar. Eu tô a 30 minutos em live já. Puta merda. Pronto. Vou ficar parado agora aqui. Vamos começar. Vai, bora, bora. Vai, bora. Vamos lá, seu Satoshi. Vamos começar agora. Como é que você descobriu assim que a sua vida era ser um slime de sucesso? Como começou tudo isso? Poderia explicar pra gente como foi que você se descobriu? Mano, eu vou até réu do mundo canibal, velho. O tá réu do mundo canibal, velho. Puta, velho. O cara não meteu essa não, né? O tá réu do mundo canibal. Corta, 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 corta. Corta, corta, corta. Tá atrapalhando o maluco. Corre aí. Pela boca, cara. Pela boca. Eu vou ser o cara que fala discorda. Eu discordo, eu discordo. Vai, você que nem quis me mandar aqui no maconheiro safado. Vai, vai, bora, bora. Eu vou começar a gritar, cara. Estão me tirando do sério. Começamos agora o Pod Slime. É, com foda. Telecurso 2000 está nos patrocinando hoje para uma nova entrevista. Estamos aqui com o Ken, o Panda e o Tatoshi. Agora, a pergunta que eu tenho pra você é como vocês descobriram que a sua vida era sendo um slime no VRChat? O que motivou vocês a este clã? Motivou porque, assim, eu era de uma marca pirata de geléia, era uma marca pirata de amoeba, né? Uma marca brasileira e pirata indiana da Amazônia. E aí eu decidi virar uma amoeba de verdade, velho. Eu fui lá, entrei no pacote da amoeba, trancei com a amoeba rosa. E nasceu eu e eu sou foda. E o Henrique é nóis, é Brasil, é... Puta, mano. Estou feliz pra caralho. Maconha, velho. Maconha é tudo, velho. Puta, mano. Minecraft, velho. Minecraft, velho. Puta, mano. Não. Estou muito bom, velho. Cara, eu tô chorando. Estou motivacional, velho. Mãe, mas peraí. Ô, Satoshi, Satoshi. Fala alguma coisa aí pra rapaziada. Fala aí. Numeralizar, velho. Vai embora. Fala aí, vai. O cara pegou... O cara pegou todas as frases. O cara pegou todas as frases que gera conteúdo e botou numa frase só. Eu tô entendendo lá. Eu tô horrível, velho. Eu me joguei com esse cara porque ele falou vamos ser amoebas de qualidade, velho. Eu tô aqui agora, querido. Eu tô morrendo. Me pegou muito de surpresa. Me pegou muito de surpresa os comentários. Eu não esperava que os caras tivessem um roteiro já em mente. Mas eu... Vai, vai, vai. Aí tem mais polêmica. Polêmica, polêmica. Vai, polêmica, polêmica. Então, galera, eu quero falar agora, o que vocês acham do... Como é que vai ser o novo Big Brother Brasil? Como é que vocês acham que vai ter que entrar? Quem vai ter que começar essa nova saga do Big Brother? Tem a nova... O cara virou o Gigante Leo do nada. Que porra foi essa? Eu virei o Gigante Leo. O que aconteceu? Fala, galera. Calma. Ah, eu disse... Bugou, bugou. Vai, vai, vai. Ai, eu vou morrer. O cara virou a chaleira. É, aê, monarca aqui. É mais difícil, pô. Eu não tenho tanta memória, não, pô. Não tenho um raciocínio rápido, não. Tem que ter calma comigo. Então, peraí. Assim, eu acho... Eu acho que as amoebas... As amoebas, elas têm que... Dominar tudo. Eu acho que nós temos que fazer um partido, um partido político no Brasil. Começar tudo bem, chat. E a gente precisa dominar o PT. Dominar o PSO. O PSO do B. O PSL. Dominar tudo. Dominar tudo. O mundo é nóis. Corta. 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 Corta, leve. Corta. Vai dar merda. Vai dar merda. Para, 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 para. Vai dar merda. O cara falou isso, não bosta. A última vez que o cara falou isso, não bosta. O duplo é tudo, o duplo é tudo. Valeu pelo follow. Ei, calma, calma. Calma, calma. A gente aqui, calma, calma. Corta. Nesse podcast que a gente não pode se envolver com política. Porque vai dar mel para nós. Vamos envolver com notícia só, p***. Ah, tá. Então, tá. Tá bom, tá bom. A pergunta, a pergunta que eu vou fazer para nós. A pergunta que eu vou fazer para nós aqui. A pergunta é o seguinte. É, o que vocês acham que é a moeba mais bonita que existe na face da terra, velho? E por aquela? Sai daqui. Que aquilo? Você não é a moeba? Você não é a moeba? Sai daqui, sai. Sai. Você não é a moeba? Sai daqui, sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai. Aaaaaaah. O que vocês acham dos slimes que se relacionam com outros slimes? Oi? Cara, eu achei isso bem fuggers. Eu acho isso bem fuggers. O que você disse? O que? É isso que eu entendi a moeba que se relaciona com a moeba criança, velho. Foi isso que eu entendi. Agora, o beijo na boca. Não, não. Não, não. Não, não. Não, isso que eu entendi, velho, velho. Nossa, isso vai dar um B.O. Nossa, isso vai dar um B.O. Para esse podcast agora, velho. Corta. Corta, corta, corta. Bela da cela. Sai, 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 sai. Apaga. Sai, sai, sai. Tira, 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 tira. Tira. Cadê? Desabre essa porta, caralho, que eu tipo, mato o diabo. Vai ter que começar de novo. Criou. Eu entendi. Juro por ver, eu não, não. Porra. Que que esse cara foi beter, velho. O cara enfriou do nada com a criança no meio do relacionamento. Meu Deus. Não, eu não entendi, velho. Eu não entendi. Juro, eu entendi outra coisa. Eu tô tomando coroa. A pergunta. A pergunta. Ah, o Leandro tá da móvel. Ah, tá mó, ok. Tá disfarçado aqui. Não sei quem é por causa do Nick. Ó, vai ser o seguinte. O que vocês acham das amoebas verdes que se relacionam com outras amoebas verdes em vez de, tipo, criar novas gerações de amoeba com outras raças? Eu acho perfeito. Porque a gente consegue manter essa raça divina aqui. Não tem amoeba de outra cor. Sim, sim, concordo. Porque nós não transamos. Nós não transamos com dinastias diferentes, né? Exato. Nossa. Temos que transar com dinastias diferentes para ter a vida aqui. A gente é assexuado. Isso, a gente se autocria. A gente se clona, tá ligado? Rimuru Amoeba, o Rimuru Amoeba, velho? Amoeba, Rimuru? É, o Rimuru Amoeba. Amoeba Azul, Amoeba Azul. Tá famoso agora. O Amoeba Azul, tem que chamar ela. Ele tá famoso agora que ele criou uma cidade. Amoeba Azul, não é pressa. Cara, eu não sou um dono de canal, não. Eu tô aqui me fodendo, na verdade. Eu tô falando live não sei por quê. Eu freio uma moeda pra abrir live. Hoje nem era dia de live. Lives pra mim são só, tipo, domingos, terças, quintas e sextas. Acabou. Live no meu canal é quando chove pedra. Quando chove pedra, eu faço live no meu canal. Nossa, que da... Nossa, porra, milho, cara. Que bossa, velho. Eu faço pedra aí, eu faço live. Quando chove pedra, eu foda. Tirei o cara, o cara vem da órbita do espaço fazer um podcast, tá ligado? É interstellar, velho. É interstellar, velho. É negócio cósmico, velho. É negócio, é LNX, velho. Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Eu caí. Eu caí. Eu discordo. O cara, eu mantive o cara no sigilo. O cara me meteu um graças a Deus. O cara se entregou. Eu tranquilo. Não, mano. Tem um cara assim. Ele vai ficar obscura. O mistério da live. Quem é o Lian aqui na live? O Lian. Graças a Deus. Meu, eu quero ressaltar uma dedota. Posso falar uma dedota, virapidão? Fala, pode falar. Pode falar, meu patrão. Diga o que você quiser. Só me batendo, me comer. A galera vai falar assim. Tem a ver com as amoeba. Tem a ver com as amoeba da nossa dinastia, velho. Peraí, deixa eu lembrar aí. A diferença... Ai, cara, tá parado. O que aconteceu? O que aconteceu? A diferença é o seguinte, que se for pra tomar chifre, que escolhe o mais rico. É melhor ser rico. É melhor tomar chifre em Paris do que no ponto do ônibus. Qual o seu TikTok? Concordo. Concordo. Essa filosofia de vida aí é boa. Ai! Eu tenho que puxar os aplausos. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. É, Zezo. Presta atenção aqui, cara. Calma, eu vou ter que puxar os aplausos. Calma. Calma. Tá incrível. Tá incrível. Esse podcast eu não esperava que fosse tão bom. Eu vou ter que postar um vídeo no YouTube pra completar, porque tem muito tempo de live já. Posso falar outra dedota? Posso falar outra dedota? Pra comentar live? E meu vídeo? Calma, estão querendo me pagar. Estão querendo me pagar aqui. Calma. Calma. Querem me dar dinheiro. Estão querendo te dar dinheiro. Estão querendo te dar dinheiro. Posso o Pix. Posso o Pix. Posso o Pix pra mim? Coça! Dá, dá. Apolo, você quer dinheiro, Paulo? Você quer dinheiro? Não, eu não quero dinheiro. Eu quero, eu quero dinheiro. Você quer dinheiro, Paulo? Você quer dinheiro, Paulo? Eu tenho que configurar ainda o bagulho da tela pra colocar o donate, colocar o código que é pra fazer o Pix e outras paradas lá. Mas até então não tem como fazer. Então, tipo, brigar no mesmo que você quer dar, tipo, agora não tem como. Brigar de qualquer maneira. Eu não sei o que falar. Eu tô... Obrigado. Quem virou a moeba e enlouqueceu. Oh! Sabe quem é o maior... Oh, na moral. Oh, é o Genze. Na moral. Você sabe qual que é o maior inimigo? O maior inimigo das amoebas de todos os tempos? Sabe quem é o maior inimigo? Ah, não. Adivinha qual é? Adivinha qual é? É o cara que fala assim, ó. É o cara que fala assim, ó. Fala, moleque, moleque, beleza? Resendível aqui, trazendo... Fazer um... Ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Na verdade, aquele vídeo é... Os vídeos dele são torturantes. Ele tortura... Torturando essa moeba, velho! Passando pelo corpo dele. Vamos mandar um recado. Vamos mandar um recado pra ele. Vamos mandar um recado pra ele. Ele acabou de zocar. Vamos mandar um recado pra ele, velho. Muito polêmico. Calma, Tênis. É chato aqui. Pode, 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 pode. Não, eu streamo pela Twitch Studio, que é mais leve pro meu computador. Como não tem um placa de vídeo, eu streamo por aqui. É... Ô, Nicola. Vou te fazer uma pergunta agora. O que você acha dos slimes rosa? Cara, os slimes... Cara, eles são bonitinhos, ok. Mas eu acho que por conta deles, a nossa espécie, no jogo que foi criado pra eles, ficou um pouco ameaçadora. Não, mas você sabia que a mãe do... Você sabia que a mãe do que, do panda aí, ó? É uma slimes rosa? Ah, mas eu quero slimes rosa. Cara, a gente vai ter que ter uma conversa séria depois, que isso aí você... Não! Não! O pai dele é um slimes azul, o pai dele é um slimes azul. Não, não, não! Se você falar que o meu... Ei, Rodney, adiu! Sabe o seu? Sabe qual que é o seu? O que? O que? O seu... O seu slime. A sua mãe é loira e o seu pai é negão preto, vai namorar, vai slime preto, velho. É isso que é! É isso, isso tá bom, isso tá bom. É isso, tá bom. Ô, 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 ô. Isso tá bom, racismo. Opa! Ei, 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 ei. O que bom é esse, o Deloq? Ei? O Deloq aqui, velho. Ué, Zé, olha pra trás aí. Cadê? O quê? Deloq? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O cara meteu um comentário... Vem aqui pra cá, vem aqui pra cá. Calma, calma. Calma, eu vou ter que fazer um bagulho. Calma, o cara meteu um comentário aqui inaceitável. Segura, 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 segura. Calma, 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 calma. Não foi porque ele falou que minha mãe é azul Smurf e falou que minha mãe é Ticker Bell, velho, Na moral, velho, que ofensa, velho, na moral, velho, que desgra... É, cara, é brincadeira, brincadeira, não tem nada... É brincadeira, né, Selvitt, é brincadeira, né? Brincadeira. Não, ó, Selvitt. Brincadeira, né, Paulo? Brincadeira, opa, brincadeira. A gente não tá julgando ninguém aqui, não. Ó, não, aqui é todo mundo ama todo mundo, aqui é muito problema, né, com meio um tipo de... Oxi, peraí. O Paulo, segue nós, velho, segue nós lá, velho, tamo engraçado. Eu não sei como é que carrega. Tudo bem? Eu tava tancando, não, velho. Não, tô louca, velho, ela não bosta. Virou ela não bosta, galera. Ela não bosta! O cara virou o Alan, caralho. O maluco virou o Alan. Dá um joinha pro Alan. Tijoleu, tijoleu. Não, 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 não. Tijoleu, eu pulei pro outro lado do bagulho. Meu Deus. Eu tô passando mal. Ó, mas sabe o que é o primo? Quem que é o rei, o Deus dos slime, sabe? Quem é, eu sei quem é, sabe quem é. Calma, calma. Eu tenho que virar o slime de novo, calma. O slime, o slime Deus, o slime Deus, o slime. O meu TikTok. Do, 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 do velho chat, de outros, de outros jogos também. É, 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 é o, é o mesmo, é o mesmo nome da Twitch, o TikTok, é o mesmo nome da Twitch. Oi, Azelio, vem pra cá. Esse é o podcast, é public. O nome, o nome do... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma, gente. É muita gente, é chat, é gente, calma. Eu sou só um islam pobre. Então, eu só tô te chamando pra cá. Vem cá, vem pra cá. Pra onde eu tô aqui, vem cá. Aqui, vem cá. Oi, galera. Oi. O cara, ele fez a voz, o cara é o Felps, mano. Eu tenho um Felps em minha live, velho. Sabe quem é amigo do Felps? Sabe quem é amigo do Felps? Eu... Fala, galerinha. Beleza, começando aqui, mais um. Sou eu, Peck. Eu tô junto com o moço, o Mike. Fala aí, pessoal. Sou eu, o moço, o Mike. Juntos com o sangue. Tem alguém bloqueado pra mim nessa sala, eu acho. Tem não, tem não. É que as pessoas estão indo embora, estão se enjoando, velho. Não, Maral. Não. Não. Gente, não. Não. Eu não vi isso. Não é possível. Não é possível. Não, ele vai fazer. Eu acho que eu sei o que ele vai fazer. Por favor, se for, se ele ficar de costas agora... Não. Calma. Não, é não. Cadê? Ah, não. Virou seu nome. Minha ringue chegou. Não. O Nuz é feito não, viu? Dá pra banir, viu? Se o Zé é feito, ban. Não. Não. Parece a bunda da minha mãe. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Parece a bunda da minha mãe. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. É o quê? Parece a bunda da minha mãe. Parece a bunda da minha mãe. Meu Deus, o que aconteceu? O cara... O meu clipe... Mano, alguém clipe essa porra pra mim, viado. Clipe essa porra. Parece a bunda da minha mãe. O cara do nada meteu um assassinato. Ah, não. Não. Ah, não. O Otis, não. Não. O Otis, não, velho. O Otis, não. O Otis não fez. Saca rapidão. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas aí. Caralho. Não. 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 Olha pra nenhum lugar onde está a Meskin. Nenhum lugar. Tipo, por chão. Olha pro chão. Olha pro chão. Nossa, isso vai dar merda. Senhora? Olha pro chão. Não, para de olhar pra ele. Para de olhar pra ele. Tá olhando pro chão. Eu não tô olhando pro chão. Eu não tô olhando pro chão. Eu não tô olhando pro chão. Entrou uma barata aqui. Não pode... De jeito nenhum olhar pra mim. É um jogador de TFT. Tá escutando... Tá escutando alguma coisa? Tô ouvindo. Não tô olhando. Não. Agora olha pra mim. Nada mudou. Ah, ele dança e para. Meu Deus, que foda. Ah, eu tenho que ativar. Eu tenho que ativar. Eu tenho que ativar. Não tô vendo. Todo mundo tá virado. Tem um islami olhando. Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi. Não dá. Queria ver isso. Vai. Não vou lá não. 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 Tô olhando não. Tô olhando não. O que que isso virou? O que que isso virou? O que é público? É, pô. Eu tô em um servidor público. Eu tô... Eu vi isso. Eu vi isso. I can't wake up, wake me up inside. I can't wake up, wake me up.